Fala aí, segundão, beleza? Tranquilo? Professor Marcos está na área. Então, pessoal, nossa aula de hoje nós vamos trabalhar ecologia, mais precisamente, sucessão ecológica e biomas. Só que nós vamos fracionar essa aula em duas partes. Na parte 1, nós vamos trabalhar a sucessão ecológica e na parte 2, que será postada e, posteriormente, nós trabalharemos biomas. Beleza? Então, vamos para a aula. Bora, galera? Então, pessoal, sucessão ecológica é um processo gradual de mudança da estrutura e composição de uma comunidade ou de um ecossistema. Na prática, é como se fosse, não, você sai do zero e chega em uma floresta amazônica, por exemplo. É a formação, pessoal. A sucessão ecológica é a formação dos ecossistemas. Os biomas, por exemplo, se originam por meio de sucessão ecológica. Na sucessão ecológica, é possível perceber três fases. A primeira fase a gente chama de ecossistema. A segunda fase é a série e a terceira e última fase é o clímax ou comunidade clímax. O que é que significa isso? A ecossistema, sendo a primeira fase, a gente tem um ambiente sem seres vivos. Imagina uma rocha nua, por exemplo. De repente, uma gramínea brota. Então, ela é um indivíduo pioneiro. Esses indivíduos que iniciam a sucessão, a gente chama eles de indivíduos pioneiros. Depois, esses indivíduos morrem e dão espaço a outros indivíduos, a outros seres vivos. Aí é que vem a comunidade séria. Essa comunidade séria passa por várias subdivisões até chegar na comunidade clímax. Então, aqueles indivíduos que começaram a formar o ambiente, eles têm grandes dificuldades para se estabelecerem. Eles têm que ser resistentes e pouco exigentes, porque o ambiente não tem muito o que oferecer para aqueles indivíduos. E já, o tipo de sucessão secundária, ela ocorre de forma mais rápida. A sucessão ecológica secundária acontece em locais que já existiam, como a floresta que foi devastada ou queimada. Então, ali, a recuperação daquele ambiente já é de forma mais rápida, porque ali já tem substratos. Ali já tem muita matéria orgânica. Então, para prosseguir, a sucessão é mais rápida. Na primeira fase, vamos destacar o que acontece em cada etapazinha. Como ocorrem, quais são os eventos que ocorrem em cada etapazinha. A primeira fase, a SES, da sucessão primária, lembra? A sucessão ecológica primária, ela ocorre em um ambiente que não existia vida antes. Um lageiro, uma pedra, uma rocha, por exemplo. A gente chama isso de comunidade pioneira. Quem é que compõe essa comunidade pioneira? São os líquens, lembra? Associação de algas e fungos. Musgos, triófitazinha. E gramíneos. Como eu falei antes, esses indivíduos têm que ser muito resistentes e pouco exigentes. Porque o ambiente não tem muito para oferecer. Então, se eles, para sobreviver, necessitassem de grandes quantidades de água ou de adubo, então, não poderiam mudar a sucessão. Aí, o que acontece com essa sucessão ecológica primária na fase SES? A comunidade pioneira, na comunidade, na comunidade pioneira, a produtividade primária líquida é alta. Lembra o que é produtividade primária líquida? É tudo aquilo que está disponível para o nível próprio seguinte. Depois que o indivíduo descontou a energia no seu alimento, perdeu, parou o ambiente na forma de calor. Então, resta a produtividade primária líquida. Lembrar, se eu estou falando de produtividade primária líquida, primária, eu estou falando dos vegetais. A fotossíntese, no caso. Nessa comunidade pioneira também, pessoal, a biodiversidade é baixa. Porque ela não tem muitos seres vivos. Os indivíduos que se estabelecem, eles estão criando condições para novos indivíduos. E, nesse ambiente da comunidade pioneira, não existe cadeias alimentares. As cadeias alimentares, elas só começam a surgir na segunda fase, que é a SES, e torna-se teias alimentares na última fase na comunidade clínica. Claro que nós vamos encontrar também teias alimentares na fase de SERE. E aqui, a segunda fase da associação primária, a SERE, isso é chamado de comunidade intermediária. Quem é que forma essa comunidade intermediária? Nós temos arbustos, ervas e pequenos vegetais. São eles ali que manterão aquela sucessão em direção à comunidade clínica, a última etapa da sucessão ecológica. E o que é que é, quando é intermediária, a produtividade primária líquida é menor que na primeira fase, na SES. Aqui já tem uma maior biodiversidade, que já tem, além dos vegetais, nós já encontramos pequenos insetos, lagartos. Vários indivíduos já começaram a polvoar esse ambiente. Então, a biodiversidade já é um pouco maior que na fase anterior. Aqui já existe as cadeias alimentares. Na SERE, que é a segunda etapa da sucessão ecológica, já se encontra as cadeias alimentares. Aqui já tem mais uma biodiversidade maior de seres. E na última fase, que é a comunidade clímax, olha o que acontece, pessoal. A gente chama isso de comunidade final. Imagine um exemplo de comunidade clímax, a floresta amazônica, por exemplo. Uma floresta que está no seu estágio final de sua sucessão. Quem compõe? Além disso, pessoal, a PPL, que é a produtividade primária líquida, é muito baixa. Mas aí você se pergunta, mas como isso acontece? Então, vamos entender o seguinte, pessoal. Lembra que a produtividade primária líquida é toda aquela energia disponível para o nível tropo seguinte. É o que resta no indivíduo para ser passado adiante. A comunidade clímax, como é uma comunidade adulta, praticamente o que ela produz, ela consome. Já ouviram falar aquela história que a floresta amazônica não é o verdadeiro pulmão do mundo? Isso é verdade. Porque estando ela na fase final da sucessão ecológica, ela é muito exigente. Ela precisa de muitos nutrientes. Então, o produto da fotossíntese é bastante consumido. Se eu fosse comparar, fazer uma analogia, quem seria o verdadeiro pulmão do mundo para a liberação de oxigênio, seria o fitoplancto e não a floresta amazônica, uma vez que ela se encontra em estágio final da sucessão ecológica. Aqui nós temos uma alta biodiversidade. Imagina você a quantidade de seres vivos, de espécies diferentes, que existe na floresta amazônica. É uma intricada rede de relações ecológicas entre seres vivos. E aqui, essa comunidade apresenta a biomassa máxima. Esse é o estágio final. Então, nós temos a biomassa máxima. Então, entendendo, a sucessão ecológica é um processo gradual de construção dos ecossistemas, das comunidades. Essa sucessão ecológica, ela passa por três fases principais. A primeira fase é chamada de excesses. A segunda fase, série. E a última fase, comunidade, clímax. Lembra que os indivíduos que iniciam o processo são chamados de indivíduos pioneiros. São os caras muito resistentes, pouco exigentes. Eles chegam ali, se estabelecem e começam a povoar aquele ambiente. Uma rocha nua, uma sementezinha de gramínea, por exemplo, ela só precisa de um pouquinho de grão de areia. Um substratozinho de nada, ela já germina ali, depois morre e vai dando espaço para novos indivíduos. E aí, na segunda fase, que é a série, você já tem uma maior biodiversidade. E chegando na última fase, que é a comunidade clímax, você tem uma totalidade de relações ecológicas, biomassa total envolvendo seres vivos vegetais e animais. E aqui, a gente pode fazer uma comparação entre o processo inicial e o processo final em uma sucessão ecológica. Quais são as características de cada fase? Por exemplo, na fase inicial, a diversidade de espécies é pequena, como eu falei antes. Os indivíduos se estabelecem, eles estão iniciando, então não tem essas relações ecológicas. Na fase final, a diversidade de espécies é muito grande. A biomassa total, na fase inicial, é pequena, já que tem poucos indivíduos. E na fase final, é muito grande também. A composição de espécies, na fase inicial, muda rápido. Ou seja, pessoal, das excesses até a comunidade séria, comunidades intermediárias, a composição de espécies é instável. Ela fica mudando o tempo todo. Isso é muito rápido. E na fase final, praticamente, isso não muda. O número de espécies, a quantidade de espécies ali, ela fica mais ou menos está. Quando eu comparo a produção de consumo, produção pelo consumo, na fase inicial é menor e na fase final, praticamente se iguala. Praticamente não, se iguala. Veja, lembra que eu falei que a floresta amazônica, ela está no seu estágio final, então o que ela produz, ela própria consume, boa parte. Então a relação produção-consumo, na comunidade final, é igual a 1. E na fase inicial, é menor que 1. As teias alimentares, na fase final, são simples, nas fases iniciais. Aqui eu não estou falando da excesses, eu estou falando, quando eu falo, pessoal, fase inicial, eu estou envolvendo a excesses, que é a primeira etapazinha, e a comunidade séria, ou comunidade intermediária. Então as teias alimentares são simples, do início até a comunidade séria, e chegando na última etapa, essa comunidade, essas teias, essas teias alimentares, são muito complexas. Beleza, pessoal? Entenderam a sucessão ecológica? Então quando você for resolver as questões, lembra que a sucessão ecológica é um processo gradual de modificações que acontecem nos ecossistemas. É um ambiente sendo substituído por outro mais complexo. Quem inicia nos ambientes terrestres, quem inicia esse processo, são os indivíduos pioneiros, os caras muito resistentes, como eu falei antes, e pouco exigentes. Você não tem muita biodiversidade, na segunda fasezinha, que é a comunidade séria, a gente já tem uma maior biodiversidade de indivíduos, mas ainda não está lá essas coisas comparadas com a comunidade clímax. E o último estágio, comunidade clímax, você tem essa intricada de relações ecológicas, onde a biomassa é muito grande nessa última fase. Beleza? Então, agora vamos resolver uma sessão de exercícios. Beleza?